Bom, se você chegou nesse vídeo, significa que você ou está com algum problema na sua reputação lá no mercado livre, ou você já é uma pessoa prevenida e quer entender como é que funciona essa questão da reputação e como não perder a reputação no mercado livre. E se você já está com a reputação no amarelo ou no vermelho, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? E se esse é um assunto relevante para você, já deixa um like aqui nesse vídeo para eu entender que é um assunto importante para você para que eu possa trazer mais conteúdos como esse aqui no canal, tá? Então, já vai se preparando aí, pegando papel e caneta, então prestando bastante atenção porque a gente vai conversar um pouco sobre reputação no mercado livre. Bom, a reputação é extremamente importante por dois motivos. O primeiro, os seus visitantes, as pessoas que visitam os seus anúncios, eles conseguem ver ali a informação que o mercado livre mostra, a reputação do vendedor. E se essa reputação não for boa, você acha que o cliente vai se sentir confortável em estar comprando aí com você? Obviamente não, né? A pessoa vai ficar com a pulga atrás da orelha e provavelmente vai sair do seu anúncio e vai comprar com o seu concorrente. Então, essa já é uma questão extremamente importante. Agora, a segunda é mais importante ainda. O próprio mercado livre está evitando de mostrar os anúncios das empresas que estão com a reputação, que não estão aparecendo 100% verde, tá? 100% verde. Se você entrar no mercado livre agora e der uma busca em qualquer tipo de produto, você vai perceber que até a décima, vigésima página, todos os anúncios que estão aparecendo ali, os 50 anúncios que aparecem ali na busca, esses anúncios são de empresas que estão com a reputação no verde escuro, ou seja, na reputação máxima dentro do mercado livre. Então, se você está com seus anúncios, com a reputação verde claro ou no amarelo, cara, os seus anúncios não vão aparecer. Então, você vai perder a sua exposição, os seus anúncios não vão aparecer para ninguém. Como é que você vai vender se ninguém consegue encontrar os seus anúncios? Então, isso é extremamente importante. Então, por isso, quero aqui te situar da importância da sua reputação lá no mercado livre. Bom, vamos começar falando aqui com as pessoas que já perderam a reputação e precisam recuperar a reputação. Antes de falar de recuperar a reputação, a gente precisa de verdade entender qual foi o motivo da perda da reputação. porque se você fizer um trabalho para recuperar a reputação e no cerne do problema, continua lá, o que vai acontecer? Você vai perder novamente a sua reputação. Então, vamos trabalhar aqui para você entender os pontos de atenção aqui e entender onde é que está o foco do problema, porque é lá que você precisa atuar nesse exato momento. O primeiro passo é estancar o sangramento. Qual foi o motivo da perda da reputação? Qual foi o motivo? Então, é isso que você tem que se atentar. Quando você entra ali na página da reputação, da sua reputação, mostra lá qual é o problema. Se você está tendo muita reclamação da qualidade do produto, cancelamento porque o produto não agradou o cliente, não era o que ele estava esperando, problemas de cancelamento de venda por conta do produto, obviamente o seu problema está no produto. Então, você tem que olhar agora para o produto. E pode acontecer de você ter um produto bom. Você já conhece o potencial do produto, você sabe que o produto é muito bom. Uma falta de controle de qualidade deixou passar pelo menos uma remessa de um produto que chegou do seu fornecedor com uma baixa qualidade. Isso já aconteceu comigo. Eu vendia um produto que eu tinha uma parceria muito boa com o fornecedor e o fornecedor era muito bom. Eu conhecia a qualidade do produto. Era um produto muito bom. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Então, eu trabalhava como? Relaxado. Enviando os pedidos lá para os clientes sem passar por um controle de qualidade. E o que aconteceu? Veio uma remessa com as medidas trocadas, com as etiquetas trocadas. Olha só. Dos produtos que tinham tamanho. E eu enviei os tamanhos que os clientes compraram, só que eles receberam tamanhos diferentes do que eles compraram. Na etiqueta estava um tamanho, mas na real mesmo, o produto estava com um tamanho completamente diferente. E foi uma reclamação atrás da outra. E o que você acha que aconteceu com a minha conta? Minha conta, a reputação despencou por conta de uma remessa desse produto, que eu confiava no produto, era um produto muito bom, mas uma remessa veio com problema. E aí, uma falta de controle de qualidade deixou passar um produto errado, que dava para ver que era errado, porque na etiqueta, no código de barras era um tamanho, mas no produto estava a etiqueta do tamanho certo. Então, não passou por um controle de qualidade, chegou errado lá para o cliente, tive muitas reclamações e perdi a reputação. E pode ser que você tenha um produto também, que você sabe que a qualidade não é muito boa. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa buscar um novo fornecedor, um fornecedor que entregue realmente um produto de qualidade, com o preço que você está acostumado a comprar, para resolver esse problema. Porque não adianta você fazer um trabalho no mercado livre e trabalhar com um produto de má qualidade. Porque as pessoas vão abrir reclamação. Vão abrir reclamação. E quem é que vai sofrer com isso? É você, o tempo todo perdendo reputação. Sua vida vai ser uma montanha russa. Uma hora sobe, outra hora desce. Uma hora sobe, outra hora desce. Você não tem um negócio consistente. Isso é muito importante. Você tem essa previsibilidade, para continuar o seu trabalho e fazer o seu trabalho crescer. Pode ser que o problema, ele não seja do produto. Você tem o produto tudo certinho, mas pode ser que o seu tempo de postagem seja ruim na agência lá dos correios, por exemplo. E você precisa ajustar isso. Como que você pode ajustar isso? Tendo o produto em estoque, porque tem muita gente que não tem o produto em estoque, tem que ficar correndo e comprando e pedindo para o fornecedor para entregar rápido, enquanto isso está passando o tempo lá da postagem, já estourou e já era. Então, precisa ter o produto em estoque e precisa ter uma operação de expedição rápida para embalar isso rápido e para levar dentro das 24 horas que o Mercado Livre pede para postar isso na agência dos correios. Então, dentro de 24 horas, você tem que postar. Mas se você não conseguir de jeito nenhum o tempo de 24 horas para postar, tem como dentro do Mercado Livre você adicionar o tempo de manuseio do produto, da embalagem, de embalar esse produto, de preparar esse produto para enviar. Então, você aumenta a disponibilidade do manuseio. Dentro do cadastro do anúncio, você consegue mudar isso, do produto lá. Você cadastrou, você adiciona um ou dois dias a mais. Obviamente, isso vai impactar também na exposição e também na conversão, porque às vezes o cliente vai ver essa informação lá, que vai ser despachado entre dois, vai preparar para depois despachar em um ou dois dias e isso pode impactar na sua taxa de conversão, mas pelo menos você não vai sofrer com problemas na reputação da sua conta dentro do Mercado Livre. Bom, uma vez que você entendeu onde é que está o problema e resolveu esses problemas, já ajustou isso tudo, agora é hora de você também fazer o trabalho de quê? de limpar a sua conta, que ela está, você ajustou isso tudo, já colocou o tempo do manuseio ou já está com o produto certinho, já colocou um controle de qualidade, está tudo direitinho. Você agora precisa limpar a sua reputação. E como é que você limpa a sua reputação? Vendendo mais. Vendendo mais e recebendo as qualificações positivas, não tendo os cancelamentos e postando mais os seus pedidos dentro do prazo que o Mercado Livre entende que é o prazo ok. O que eu aconselho você a fazer isso agora é estratégico, é uma sacada, tá? Pega o seu produto, o produto que você mais vende, e faz um investimento. Pega ele e coloca com o melhor preço que você puder e faz Mercado Livre Ads e faça com que esse produto venda. Assim você vai ter bastante venda de um produto que você sabe que não tem problema, um produto de curva A, um produto de qualidade, um produto que vende muito e com o menor preço possível do mercado para você talvez não ganhar nenhum tipo de lucro em cima desse produto ou até mesmo assumir algum tipo de prejuízo, mas você vai estar fazendo um investimento para voltar com a reputação da sua conta por conta de todos os benefícios que eu falei anteriormente aqui de ter uma conta com a reputação no verde escuro dentro do Mercado Livre. E aí, o que você achou desse conteúdo? Curtiu esse conteúdo? Então deixa o like para entender que esse conteúdo foi relevante para você. Se você ficou com qualquer tipo de dúvida e quiser conversar comigo sobre esse assunto, logo aqui abaixo tem o campo dos comentários. Deixe seu comentário que eu tenho imenso prazer em estar batendo um papo com você sobre esse assunto. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber as notificações toda vez que eu publicar um vídeo como esse aqui no YouTube, tá? Bom, sou o Josué Aragão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. E aí, o Josué Aragão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo. Obrigado.